Quando há um casal que não é romântico, mas existe a afinidade, como acontecia com o Tonho da Lua e a Ruth, existia aquele amor realmente, um amor de outro nível, um afeto, um carinho, uma proteção, um cuidado, que é o que todo mundo quer encontrar no seu amor romântico, mas às vezes não acontece isso. Mas acho que isso foi uma tônica desse casal improvável do Tonho da Lua com a Ruth. Ele era muito preocupado com ela, ele colocava ela num altar, assim, e ela também com todo carinho, toda atenção, como ninguém dedicava a ele, uma confiança enorme, assim, um entendimento daqueles dois, né? Puxa, ali eu vivenciei o amor incondicional, né? Aquele amor que é amor de mãe, não espera nada em troca, né? O Tonho da Lua, um personagem da Ivani Ribeiro, né? Tinha uma pureza, sabe? Virgenidade, tinha uma... Amava incondicionalmente a Ruth. Um amor... Primeiro que o Tonho da Lua era virgem, né? É, assim, sobre o ponto de vista da sexualidade, né? Eu tinha maldade nenhuma. Não é maldade, que é a palavra não é essa. Eu tinha malícia nenhuma. O amor que eu tive que aprender... Acondicional... Acondicional... De dentro... De dentro... Vamos, então, para a nossa aula de natação? Ah, vamos! Vou tirar o cintinho. Tira o cintinho. Entender o amor com uma outra dimensão, né? Glória... Glória Pires, né? Que é atriz. Compreensão que ela tinha da beleza daquele amor. Quanto olhar tinha ali, sabe? Quanto respeito... Pelos limites do Tonho, pelo... Ali é... É muito mal do que eu. Um pouquinho de perda! 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 Ah, esqueci! Essa amizade da Ruth com o Tonho da Lua é um clássico, né? Assim, é um daqueles momentos que eu considero, assim, como o que a gente sente assistindo ao filme O Garoto com o Charlie Chaplin e aquela criança. Aquele amor, aquele cuidado, aquela troca, né? De confiança, de segurança, de acolhimento. Esse trabalho que o Marcos realizou, pra mim, tá na galeria, assim, dos grandes momentos de encontro entre personagem e ator. Isso é raro acontecer. Não é todo mundo que tem essa sorte. E ali, o Marcos e o Tonho se encontraram mesmo. Foi um momento muito especial. O Tonho evidenciou o lado artístico dele, a escultura, a pintura, a sensibilidade artística. E quem libertou o Tonho de uma prisão psicológica ou mental foi o amor da Ruth por ele. E ele percebia e recebia esse amor. Esse amor nutria o lado espiritual que o personagem tinha. Sou eu que estou falando, não, quer dizer, a dona Ivani Ribeiro, ainda viva na época, que me falava isso. Ela falava, Marcos, você está se divertindo com o Tonho, né? Ah, dona Ivani, muito, muito. E ela falava, não se esqueça do amor entre o Tonho e a Ruth. Era esse amor, puro. Puro, 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 puro. Simples. E... Pra sempre, né?